A cada dia que passa, a dor e a revolta da dona Dolores aumentam, principalmente por ver a responsável pela morte do filho dela na rua, livre, como se nada tivesse acontecido. Como mãe, como eu digo, ele acabou a minha vida, acabou a vida do meu filho e dele também. Porque é muito triste, desde que ele foi, vai para quatro meses, eu consigo dormir uma noite, uma hora só por noite. É muito triste, o dia a dia, eu acho uma tristeza, ela está solta, porque ela não precisava ter matado ele. Ela podia ter tirado tudo o que ela queria dele, mas mesmo fazer o que ela fez. Então, isso para mim é uma tristeza muito grande. Walter Luiz Machado, de 41 anos, foi morto, segundo a polícia, por Thaís Leite. Tudo aconteceu após um programa, há quase quatro meses. Cada canto da casa, cada comida que eu faço, eu lembro dele, assim, é todo instante, não tem como, sabe? Não tem a mesma coisa, assim, que não tem explicação. Se eu acordo de noite, ele dá a impressão que eu estou escutando o barulho dele, abrindo o portão, daí eu levanto, mas eu digo, não, o Walter não está mais comigo. Thaís ficou presa por dez dias e ganhou liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Walter era um vendedor promissor, querido por muitos amigos e familiares, dedicado à academia, apaixonado pela família e pela vida. Foi tirado da mãe de forma inesperada. Até umas 22 horas, 22 e 20, eu estou chegando, daí nós vamos, eu vou comprar uma pizza e a mãe, nós vamos comer nós dois. Só que essa pizza não veio, e no sábado, às sete e meia, os policiais falaram que ele já estava morto. No dia do crime, a travesti Thaís chegou a gravar um vídeo, minutos antes da morte de Walter. Então, você quer fazer um barraco? Ó, gente, eu sou travesti, traveco, ó, sou um travecão. Aí veio aqui e me pegou, ó, a cara dele aqui. As imagens foram exibidas com exclusividade aqui no Tribuna da Massa e chegaram até a família. É porque é uma indignação, né? É uma revolta, é uma coisa horrível, é muito, uma revolta mesmo. Márcia é amiga de Dona Dolores. Os filhos eram praticamente como irmãos. E hoje, infelizmente, ela vê o sofrimento de perto da família Machado. E a gente vê a situação, assim, como uma situação meio absurda, porque a pessoa que fez isso está solta, ficou dez dias apenas preso, está solta como se nada tivesse acontecido. Então, como mãe, o meu sofrimento é, eu me coloco no lugar dela, empatia, né? Como mãe, é saber que não tem uma punição, ou pelo menos até agora não tem uma punição. E eu falo com ela constantemente e ela chora muito. E é muito triste, é uma dor, assim, muito grande. Eu acho que todas as mães ficam condoídas com a situação da Dolores, né? Porque é uma dor muito grande. Não tem, como ela falou, é como se ele tivesse saído para trabalhar ou para viajar e não vai voltar mais, infelizmente. Diante de toda a situação, a mãe contratou um advogado para intervir no caso. Igor Hogar ficou abismado com a situação e disse que Thaís queria extorquir a vítima. Pode ter havido ali naquela ocasião uma tentativa de extorção. Pois é observado e também é claro, fica muito evidente, que a pessoa filma o motorista do carro, a vítima, para provavelmente pedir algo em troca. Não vamos aceitar e não vamos acreditar que essa pessoa possa ou que deva responder esse processo em liberdade. O advogado não acredita em legítima defesa, quer provar que Thaís é culpada e que vai pagar pelo crime dentro da cadeia. Iremos intervir dentro desse processo na qualidade de assistente de acusação e exigir a prisão, pois esse é o lugar que pessoas violentas como essa devem cumprir pena e permanecer por muitas décadas. Dona Dolores espera por justiça, no céu e na terra.